Eu queria falar um pouquinho sobre o Nicolas Mariano, porque nós estamos aí no ano de 1978, 79, quando foi lançado aquele livro, O Rei e Eu. E aí eu queria que você fizesse uma avaliação do seguinte ponto de vista. Que tipo de similaridade... Eu sei que são momentos diferentes, são talvez motivações diferentes, mas deve haver alguma similaridade que você tenha observado entre o caso do Roberto Carlos em detalhes, O Rei e Eu, e o jornal Notícias Populares, quando no final dos anos 60, se o Espírito não me engana, publicou uma matéria, eu acho que ele estava ainda como jovem guarda, onde falava sobre o acidente, onde falava sobre a questão da prótese e tal. E aí ele entrou com a ação judicial para tirar o jornal daquela edição de circulação. Quais são as similaridades dentro desses processos? Apesar dos momentos diferentes. É, aí você tem em comum um pensamento, que é o pensamento de Roberto Carlos. O que é o pensamento do Roberto Carlos? O que levou a isso? Uma visão de mundo, uma visão especialmente relacionada à produção historiográfica. Roberto tem a seguinte visão. A minha história, a minha vida, a minha história é um patrimônio particular, pessoal. A minha história é um patrimônio. Então, o que significa isso? Ele tem uma visão patrimonialista da história. Então, qual é a cabeça do Roberto? Assim como ele tem um automóvel, assim como ele tem um imóvel, uma casa, um terreno, ele tem a história, o teria a história. Então, quem se atreve, quem se atreveu a querer contar a sua história, ou o aspecto da sua história, ele considera que é como se estivesse, sem autorização dele, ele considera como se estivesse invadindo o seu terreno, roubando o seu carro, tomando lá o seu imóvel. Essa é a visão dele. Por isso que ele pediu a minha prisão por um tempo superior a dois anos. Porque o processo contra mim, por exemplo, não foi apenas de proibir o livro. O livro foi proibido, mas ele pediu mais. Ele pediu a proibição do livro, pediu 500 mil por dia, cada dia que o livro continuasse, e pediu a minha prisão por um tempo superior a dois anos. Por que está por trás disso? Pelos atos criminosos do réu. Está lá escrito no processo. Atos criminosos. Quais são os atos criminosos? Publicar um livro sem autorização, por exemplo, fundamentalmente. E por que isso aí é autocriminoso? Porque a minha história tem um patrimônio meu. Então, o que ele diz? O que está por trás disso? É assim, o que eu quiser deixar publicado sem autorização, eu deixo. Mas quando eu não quiser, eu não vou deixar, vou entrar na justiça. Então, ele tem funcionado assim. Então, você vê várias revistas publicar coisa e outra, ele olha assim, ok, isso eu deixo. Mas isso aqui eu não vou deixar. Então, ele processou. Por isso que eu falo, não foi algo pessoal, nem contra mim, nem contra o Nicolas Mariano. É uma visão que ele tem, e essa visão foi aplicada em determinados momentos. Contra o meu livro, em 2006, contra notícias populares, em 92, contra o Nicolas Mariano, ali em 79, 80, e contra o Rui Castro também. O Rui Castro foi condenado lá, num processo que o Roberto moveu contra ele, por causa de uma matéria na revista Status, que o Rui Castro, na época, era jornalista, repórter dessa revista. Foram processados o editor da revista e o Rui Castro. E o Rui Castro foi lá, ele perdeu a condição de réu primário lá, nesse processo, por conta, movido pelo advogado de Roberto, na época, Saulo Ramos. Então, você vê que é uma visão autoritária, num pensamento, que se aplicou em cada momento distinto aí, nos anos 70, anos 80, anos 90 e anos 2000. Só que, quando chegou nos anos 2000, Roberto Carlos foi surpreendido. Por quê? Porque a sociedade, ele não mudou a forma de pensar, mas a sociedade foi em transformação, foi mudando. Quando ele processou o Nicolas, aquilo ali, pouca gente se importou no sentido, achava aquilo natural. Ah, é mesmo, ele publicou um livro, não estava autorizado, é isso mesmo. E é importante lembrar que Nicolas foi vítima de uma das maiores violências da história da indústria do livro no Brasil, porque o livro dele não foi só proibido, Tony. Os livros dele foram jogados, recolhidos e jogados num forno crematório da Prefeitura de São Paulo, segundo disse o próprio advogado Saulo Ramos, na sua autobiografia. Ele contou, ele tinha lá contatos com a Prefeitura de São Paulo, ele pediu lá os fornos lá da Prefeitura de São Paulo e os exemplares do livro do Nicolas foram cremados dentro desse forno lá da Prefeitura de São Paulo. É esse livro. É o Código da Vida. Esse livro aí, ele conta isso. Os livros do Nicolas, o rei e eu, foram queimados nesse forno crematório da Prefeitura de São Paulo, confessado aí pelo próprio advogado Saulo Ramos. Quer dizer, isso na época não chocou ninguém, ninguém viu nada de mais, porque a sociedade ainda estava naquele período da ditadura, o tempo vai passando até 92, ele processou Rui Castro em 83, 84, depois de notícias populares. quando chegou em 2006, o Roberto veio no piloto automático, ele veio no piloto, ele veio de onde ele estava, visão autoritária da história, visão patrimonialista da história. A minha história é um patrimônio, quem ousar, contar a minha história assim, o mesmo está roubando o meu patrimônio. Então ele veio no piloto automático, ele vai e me processa. Só que ele foi surpreendido porque naquele momento a sociedade já estava com uma compreensão diferente, já não tolerava isso com essa naturalidade. Daí a reação toda que houve, certamente o surpreendeu, e daí toda a mobilização para chegar até o STF e de forma unânime os nove ministros, os nove que estavam presentes, porque um não tinha assumido ainda, o Edson Fachin, e o outro estava viajando, se não me engano, o Teoriza Vaz. Mas os nove que estavam lá, unanimidade, falaram, não existe patrimônio particular da história, a história é uma construção coletiva. E uma figura pública, um político, um jogador de futebol, um cantor que vive da ribalta, ele não pode se arravorar agora de querer controlar o que é publicado sobre ele, porque a sua vida, nesse sentido, já não lhe pertence. É público e ainda mais a história, construção coletiva. Porque aí você pergunta, tudo bem, Roberto Carlos conviveu com o Timaya, vai publicar essa história. Quem é que vai? De quem é essa história? É de Roberto ou de Timaya? Como é que fica isso? Só o Roberto pode contar essa história dele com o Timaya? Porque ele é o rei, chamado rei? Então não tem cabineza. Não tem lógica. Não tem como controlar a história.